Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os acessados e aprovados por mim aqui neste mês! Bora lá! Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu contar tudo, deixa eu desabafar! Bora lá que eu quero começar pelos importados! Vamos, 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 vamos porque eu comprei algumas coisinhas aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? Bom, do que eu já usei, porque eu comprei mais coisinhas que eu ainda não posso dar o meu parecer. Depois eu venho aqui, faço resenha, faço vídeo, faço tudo o que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar os meus importados, já temos resenhas aí no canal, completíssimas, detalhadíssimas e uma dessas fragrâncias... Gente, uma dessas fragrâncias não! Esse daqui é um kit de luxo, maravilhoso, exclusivo, de nicho, sucesso! Que eu comprei por um preço inacreditável, é super acessível! Eu acho que já até acabou, gente, porque ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, acho que já acabou pelo preço, sabe? Isso mesmo! Comprei um kit travel size da marca Mir New York. Vocês têm noção do que é isso? Do que eu estou mostrando? Meu povo, nesse kit aqui, nós temos três frascos de fragrâncias diferenciadas e dentro da caixinha, em cada um dos frasquinhos, nós temos o quê? E 10ml em cada frasquinho, juntando os três, 30ml, gente, de perfumes que grudam na vida, na pele, na alma da gente, porra demais! Então esse é um kit que não valeu não, ele foi além disso, é maravilhoso, é poderoso! Esse daqui, ele é perfeito para as mulheres mais poderosas, mais ousadas e que gostam de causar! Eita, foi esse negócio de causar, né? Eu gosto, gente, e é por isso que eu estou deslumbrada com esse kit. Aí você pega... Onde é que você comprou, Fê? Eu tô tão empolgada que a pessoa nem... É que eu já recomendei para vocês tantas vezes lá no Instagram que a pessoa se perde. Não sabe se ela falou aqui, não sabe se ela falou lá, eu fico confusa, eu fico doidinha, doidinha... Vocês me deixam doidinhos daí do outro lado, bora lá! Então a marca Mi New York, esse kit aqui, eu adquiri lá no site amperfumes.com.br Gente, eu comprei por um preço absurdo de tão maravilhoso, é sério mesmo! Saiu por menos de R$320,00 e esse kit aqui, na loja oficial, ele custa para mais de R$600,00, tá bom, gente? Na loja oficial de nicho Mi New York, custa para mais de R$600,00, até mesmo porque nós temos que pagar os impostos! E lá no site da Amgen, tá tudo incluso, menos de R$320,00, vocês terão esse kit aqui e eu recomendo mais uma vez. Se eu não falei aqui no YouTube, eu falo de novo, falo de novo lá no Instagram, porque a pessoa é dessas. A pessoa é dessas, aí ele abre assim, olha, aí você pega e faz... Gente, eu tô muito, assim, em êxtase com essas fragrâncias. Bom, eu já fiz resenhas sobre cada uma dessas fragrâncias, então tá aí no canal, tá aí, só procurar, filha, que você vai encontrar. Um perfume é frutal, amadeirado, delicioso, potente, marcante, poderoso. O outro é floral, traz um cheiro atalcado, luxuoso, cheiro de mulher rica e poderosa. E a outra fragrância, o voodoo, né, traz o cheiro completamente do oud, então é pra quem gosta de oud. Sendo assim, eu gostei do perfume coura, tá bom? O coura, gente, é o frutal amadeirado. Apaixonei e amei o perfume plush, que é o floral atalcado, luminoso, delicioso, radiante e que gluda na pele, na alma da gente, é demais. Aí nesse kit aqui, vem a casezinha acompanhando, né, o frasco, tá bom? Aí você pega o seu frasquinho, que vem ali no seu kitzinho, faça o encaixe, filha. Lembrando a vocês que a tampinha é imantada, olha, olha o poder. Tem pra ninguém não, gente. Então esse kit aqui foi algo, assim, impressionante que eu adquiri, que eu falei, caramba, eu tenho que compartilhar com todo mundo, porque eu quero que todos consigam ter na vida, por menos de 320 reais. Tem cupom, Fê? Acho que está ativo lá no site. Coloca lá, filha, F10, ok? Lá no maior site de outlet do Brasil, amperfumes.com.br. Comprei também lá no site, gente. Ai, essa coisa mais linda aqui, que eu fico como? Eu fico com pena de tirar da caixa. Ai, sabe o que eu fiz, gente? Tirei o lacre aqui, mesmo porque é de edição especial limitada. É uma raridade, também comprei lá no site da M, ok? Por um preço maravilhoso. E muitas pessoas compraram também, porque me mandaram um print. Fê, filha, olha o que eu comprei, igual o seu. O Classic Airline, tá bom, gente? O Classic Airline. Muita gente comprou, falou comigo, me mostrou, toda feliz da vida. Ai, você pega, você abre aqui. Fê, qual versão é essa? Essa é, gente, essa versão aqui é o Classic, o Fresh, ok? Aquele mesmo cheiro de bete, aquele mesmo cheiro da Mulher Maravilha. Então, é esse daqui também. Ai, é incrível, é incrível. Deixa eu colocar ele no lugar? Não, é. Eu pego, eu uso e volto com ele pra caixinha, porque é de edição especial limitada. Já não existe mais pra poder vender em qualquer lugar. E nós temos algumas unidades ainda lá no site da M. Esse daqui, aprovadíssimo. Feliz? Feliz, não, gente? Olha o sorriso no rosto. É além, né? Tô muito alegre de verdade. Outra fragrância que eu comprei pra poder completar a minha coleção e completou bonito e fez bonito, fez maravilhoso, é esse daqui, gente. O perfume das nuvens, o Light Claws. Essa fragrância é da Moschino, que traz um cheiro floral, ele fica levemente atalcado e fica adocicado na pele, confortável num tanto. É agradável num nível. É muito gostoso, tá bom? Quer sentir? Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Ele abre com um certo frescor, temos floralidade e ele fica, assim, um cheirinho atalcado, polvoroso, empoado, bem chique. Olha que riqueza, gente! E com leveza e delicadeza ao mesmo tempo. Então, essa é uma fragrância que estava faltando na minha coleção e que lá no site da Amy eu paguei um preço, assim, de pechincha de verdade. Precinho de outlet, tá? Comprei ele na versão de tester e sem tampa. Assim como vocês estão vendo daí do outro ladinho, eu comprei desse jeitinho mesmo. E tô amando. Nossa Senhora! Sensacional! Eu tô olhando aqui pra minha coleção dos melhores, dos favoritos do mês e eu tô vendo que eu tô bem eclética. Tô bem eclética. Viajei, né, gente, no mês de outubro. Passei, fui bater perna lá na Califórnia, trouxe fragrâncias de lá, mas não comprei muita coisa não. Até fiz um vídeo do que eu trouxe da Califórnia. Tenho aqui, eu trouxe aqui pra vocês também do que eu mais usei. Gente, essa outra fragrância aqui eu também comprei lá no site da Amy e eu recomendo. Recomendo. Sabe por quê? Traz elegância, traz requinte, traz sofisticação e traz um cheiro floral natural. Eu estou achando incrível essa fragrância, tá? É o Chloe na versão natural. Esse mesmo, gente. Ele não tem aquele metalzinho aqui em volta, tá bom? E eu amei isso. Achei que todos deveriam vir assim. Até mesmo porque Chloe enferruja que é a beleza. A gente tem que ficar limpando com o bombril, tirando aqueles negócios pretos que ficam naquele metalizado. Foi, né? Ficar passando o bombril seco e ficar limpando aquilo que é um saco. Então, poderiam vir todos assim no vidro. Então, essa é uma fragrância que me conquistou, que eu venho usando e amando cada vez mais. Sério mesmo, eu estou nessa vibe. Eu estou nessa fase floral. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui. Presta atenção. Ele abre com o frescor que vem da sidra. Temos aqui, gente, o toque da rosa presente. E ela é dominante, tá? Ele é um perfume rosado, traz frescor de saída. E temos o leve toque da mimosa. É tão aparente assim a mimosa, Fê? Não, a rosa aqui se sobressai, gente. E é uma delícia. E essa floralidade nós sentimos muito in natura, tá bom? Não é uma floralidade sintética. É natural de verdade. É como se você estivesse colhendo flores no campo. Cole lá, filha. Vamos colher. Cole aquele bocado de flores do campo e sente. Vai, sintam aquele cheiro gostoso, natural. Junto com a raiz também. Aquela raiz um tantinho terrosa. Ela tá molhadinha. Aí você pega junto com as flores e vai sentir. Gente, é sensacional. Sério mesmo. Então, o Chloe na versão natural tá sendo assim um espetáculo aqui na minha coleção. E eu vou usar muito no verão. Eu tenho certeza, tá bom? Já separei ele pro meu verão porque é sucesso garantido. Bora lá. Próxima fragrância importada que eu usei. E esse daqui eu trouxe lá da Califórnia. Aqui é o Prada Paradox na versão Intense. Fê, você gostou mais dele do que da versão tradicional? Não. Já fiz resenha também. Já contei sobre isso, tá? A versão tradicional é muito melhor. Traz muito mais versatilidade, né? Mais fácil de usar, mais fácil de agradar. Esse daqui traz um cheiro mais abaunilhado. É mais doce, mais resinoso também. E, gente, muito bom. Todas as vezes que eu usei essa fragrância, o maridão aprovou também. Então, é um bom perfume. Mas, se eu tivesse que escolher entre uma fragrância ou outra, né? Se eu ficasse com a versão Intense ou a versão do tradicional, não, de jeito nenhum, gente. Eu ficaria com a versão do tradicional, tá? Muito mais gostoso. Muito melhor. Então, é. Mas, isso também é muito relativo. Vai de gosto olfativo também. Essa é uma fragrância mais marcante, mais impactante, mais tcharam-tcharam, mais invernal. Até mesmo porque ela foi lançada para o outono-inverno lá no exterior, né? Aqui nós estamos entrando no verão, é primavera e verão, mas lá eles estão no frio. Então, é uma fragrância bem marcante que ela cabe bem para o nosso inverno. Vai entrar pra caixinha? Entrou pra caixinha de novo e vai ficar. Outro perfume importado que eu usei, que eu comprei lá fora, comprei lá na Califórnia e, gente, apaixonada estou, né? Até mesmo porque eu realizei um sonho de consumo, que é o Rose Jamalfi da marca da Tom Ford. Gente, Rose Jamalfi da Tom Ford é incrivelmente chique, tá? Ele traz um cheiro assabonetado, rosado, luxuoso, marcante e ele consegue ser sutil ao mesmo tempo e gruda, gruda na vida, na pele, na alma da gente de um jeito absurdamente maravilhoso. Sério, esse daqui eu realizei um sonho de consumo. Ah, comprei também um de Frederic Mali, o Rosé, não sei o que lá. Mas não, não coloquei ele aqui nos meus melhores, não. Até mesmo porque ele me lembrou o perfume nacional que nós temos da Eudora, que é o Magnifique, né? Quem gosta do Magnifique vai gostar daquela fragrância que eu paguei o quê? R$3.000? Oi! Paguei R$3.000? Não é a fragrância que lembra o Magnifique. Oi, gente, eu tenho que ir pra não chorar, né? Porque na hora eu gostei tanto... Na hora não, eu amei a fragrância. Eu me apaixonei com a fragrância. E do mesmo jeito que eu também sou apaixonada com o Magnifique. Vocês compreenderam? Então, quem gosta de um, tende a gostar do outro. E é por isso que eu fiz essa loucura também, realizando um sonho de consumo, comprando aquela fragrância extremamente cara. E esse daqui também, gente, ultrapassa dos seus R$3.000. É perfeito? É perfeito. Mas é caro num tanto. Tinha que ter no outlet da Emy, não é mesmo? Tinha que ter. Ou tem mesmo também uma inspiração perfeita? Quem sabe, né? Eu pedi pra Parfum. Já falei no vídeo lá da Parfum pra poder fazer um negócio desse perfeito aqui pra gente, né? Porque todos merecem sentir esse perfume magnífico. Vamos lá. Deixei algum importado pra trás? É, usei outros lá que é da linha Armani Privé. Mas eles são confortáveis, né? São perfumes suaves. Usei também o que eu comprei lá, o Tiffany Rose Gold Intense. Muito bom. De luxo também. Porém, é naquele nível, tá? É sutileza, com delicadeza. É Tiffany mesmo. Todos os perfumes da Tiffany são delicados, ok? Bora para os perfumes nacionais. Vamos lá. Vamos lá para os perfumes nacionais. Mas usei, amei, estou viciada no caiaque oxigênio feminino. Masculino também, tá bom, gente? Eu usei o masculino, eu usei o feminino. O único diferencial entre as fragrâncias é que o masculino tem a maçã verde. E ele fica frutado e fica mais adocicado do que a do feminino. Olha que incrível. Sim, o masculino ele fica mais frutado e mais adocicado do que a versão do feminino. E lá também tem especiarias, né? Muitas pimentas. Pimenta preta, pimenta rosa no perfume masculino. E aqui nós não temos esse lado especiado que é das pimentas, né? Lá também no masculino nós temos o cardamomo. Aqui não. Lá temos um leve toque amadeirado. Aqui, bem de levinho. Gente, eu amei as duas versões, tá? Mas estou usando mais o oxigênio feminino porque tá quase que zero açúcar. E como eu disse a vocês, eu estou nessa fase. Nessa fase de zero açúcar. Vai, filha, sente. Olha que delícia, olha que maravilha. Olha que sensação gostosa de frescor, de banho tomado, de limpeza, de pureza, não é mesmo? Hum, um cheiro puro, delicioso, inebriante, viciante. Então eu amei, amei, amei. Lembrando a vocês que tudo que pôr da Natura é só chamar pela minha consultora Alê do Espaço AGS Cosméticos. Comprem com ela, tá bom? Arrasou, arrasou demais, Natura. Arrasou, arrasou, arrasou. Vamos lá. Perfumes da Marrogani. O que eu usei? Excêntric, não é mesmo? Sensacional. Lembra o Prada Paradoxe tradicional? Lembra. Lembra o Prada Paradoxe Intense? Também. Porém, lembra mais da versão do tradicional, ok? Gente, vou nem falar mais nada, né? É incrível. Eu amo o Prada Paradoxe, então chega, fica por aí. E o Charlo, meu povo, é a versão do Libre, ok? Sim, a versão do Libre by Marrogani. É muito legal, muito bem feito e perfeito. Maravilhoso. Com quem comprar Marrogani, Fê? Chama pela minha consultora Lady Anne e façam as suas comprinhas, tá? Já temos resenha do Charlo, já temos resenha do Excêntric. Vai lá e comprem com ela. Gruda, Fê? As duas fragrâncias? Grudam muito pra mais de oito, nove, dez horas brincando e exalam a todo tempo e a todo momento, tá? São fragrâncias de potência, né? Marcantes. Demais, demais, demais da conta. Então, amei, amei, amei. Um outro perfume que eu também amei e recomendo muito. Deixa eu mostrar primeiro, peraí, não sei com qual. Qual eu mostro primeiro? O que eu gostei mais? O que eu gostei menos? Ah, vamos lá, vamos pra esse aqui. O code. O cadeado. O cadeado que representa o quê? Que abre as portas para a sensualidade, a feminidade, né? Para os prazeres femininos. Tá feio. Que o negócio pega fogo, filha. Não, gente. Esse perfume, ele é um frutal amadeirado, ok? É marcante, deixa rastro e traz um cheiro exclusivo, sim. Porém, vamos lá. Temos um porém. Ele abre assim, tá bom, gente? Não abre puxando, não. Porque dá um trabalho, ó. Abre puxando, você faz uma força aqui só. Você abre, filha, girando. Que é a melhor coisa da vida, ó. Abre, girando, aí pegou e acabou a dificuldade. Então, façam isso. O que eu esperava desta fragrância? Uma apresentação mais chamativa, mais pesada. Eu gostaria que esse formato aqui do cadeado fosse de metal de verdade. Sabe? Um pesado, um material sem ser de plástico. Um material metalizado com muito mais qualidade. Eu esperava algo assim. Até mesmo... Eu queria que isso daqui fosse pesado. Pronto, falei, gente. Não é. Custa o quê? R$249,00. Entendeu? Nós temos 50ml de fragrância. É bom, sim. Delícia. Mas que poderiam melhorar nisso. Não é mesmo? Pronto, falei. Que estava engasgado aqui. Queria desabafar isso também. R$249,00. É bom. Mas não é pra isso tudo. Não é este exagero, né? Essa propaganda toda. Temos melhores, Fê, na marca Boticário? É lógico que temos. Vários outros melhores. Elize Suxis. Nossa senhora. Dá de 1 milhão a zero nesse daqui. Não, a zero também não, né gente? Não vamos rebaixar ele a esse nível. É uma fragrância que eu gostei de verdade. Eu sou muito sincera. Eu sou muito transparente aqui. E às vezes até que demais, né? Tá vendo? Eu deixo transparecer tudo. É deliciosa a fragrância. Mas na minha pele, não fez assim horrores de fixar. Igual as pessoas disseram, né? Ai, fixa pra mais de 12 horas. Exala todo tempo e a todo momento. Na minha pele, no meu pH, não ficou dessa maneira. Eu esperava por mais desempenho, ok? E por uma fragrância também diferenciada. Ficou mais do mesmo. Ficou de plástico. Eu queria que fosse de metal. E não ficou pra mais de 8 horas, não, a fragrância da minha pele. Tá bom? Pronto? Falei, é isso daí. Agora, vamos lá o que me surpreendeu positivamente da marca Vodicário. Que eu tô como? É de sorriso no rosto? É assim que a gente fica quando a gente gosta, não é mesmo? Melissa. Oh, gente. Que que é isso? Acertaram, acertaram em cheio. Eu amei o meu Melissa. Quando ele chegou pra mim, olha só. Ele chegou. Eu brifei. Eu passei. Passei tudo. E falei assim, caramba. Deu ruim de novo. A primeira coisa que eu julguei, gente. Eu julguei mesmo. Falei que deu ruim. Falei que deu errado. Porque trouxe um cheiro de chiclete. Tuti frutti. Doce, 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 joativo. Falei mesmo. Aí, depois que o perfume, ele foi secando, se assentando na minha pele. Meu povo, um cheiro completamente realista daquela borracha da Melissa. Tá bom? É muito. O cheiro é muito realista. É fiel. É verdadeiramente maravilhoso. Então, temos que aplaudir. Temos que falar também quando ficou bom, né? Quando ficou ruim, a gente fala. Quando ficou bom, a gente fala também. Esse daqui ficou perfeito. E fixou na minha pele. Fixou, bicho. O Donald fez tudo bonito. E eu tô, como eu tô apaixonada. Apaixonada com ele. Agora, vamos lá para os meus vícios aqui. Os meus vícios. Gente, perfumes florais, né? E como estou nessa fase, o fone não falta aqui na minha coleção. Fone da marca da Parfum. A melhor inspiração do Tiffany e com a versão O de Parfum. Tá bom, gente? Aquele que é floral, almiscarado e levemente atalcadinho, luxuoso. E que a gente consegue usar a todo tempo e a todo momento. Cheiro de luxo, poder e riqueza com delicadeza. Melhor inspiração do Tiffany e co da vida, ok? Podem comprar sem medo de errar, sem medo de arriscar. Entrem no site da Parfum e façam as suas comprinhas. Parfum arrasa. É qualidade, similaridade e desempenho que você quer, filha. É tudo isso que vocês terão, tá? Fê, cupom de desconto. Temos, é lógico, é Fernanda Grilo. Grilo com dois L's, tudo juntinho. Entra lá no site da Parfum e arrasa. Agora vamos lá. Tô na vibe dos florais elegantes. Então, o Laia, né gente? É mais uma dessas fragrâncias. Que delícia. Que perfume tudo. Que magnífico que ficou. Gente, o Laia. Laia ou Laia que você fala? Ah, sei não. Deu um bug aqui na minha cabeça. Ah, gente. Deu. Deu um bug aqui. Bugou. Delicioso. Inspiração magnífica do Laia da marca Parfum de Marli, ok? Se é igual, eu tenho, né gente? O original, eu tenho essa inspiração que ficou assim, nota 10. Surreal de tão bom. É igual. É você burrifar um, é você burrifar o outro. A única coisa mesmo que muda é no preço. É, Valaiar me custou 3 mil reais. 2 mil? 2.900? Acho que foi isso. 2.900 reais. Esse daqui custou o que, gente? Um preço que cabe em todos os bolsos, não é mesmo? Então, todos podem ter o acesso ao Valaiar da marca da Vian. Entrem no site da Vian e comprem. Tenham esse perfume aqui porque ele é pra primavera, verão. Principalmente no verão, filha. Você vai arrasar com essa fragrância luxuosa. É de requinte, é de sucesso, é do poder. Mas digo a vocês, traz aquela delicadeza. Aquele cheiro luxuoso e com aquela sutileza ao mesmo tempo. Valaiar é assim, gente. É rico, é fino, é maravilhoso. Laiar, laia, valaiar. Não sei. Bugou. Bugou, gente. Mas é maravilhoso. Cupom de desconto lá no site da Vian. O mesmo é Fernanda Grilo. Grilo com dois L's. Tudo juntinho, ó. Agora, a próxima e última fragrância. Também peguei da marca da Vian. Que eu disse pra vocês, né? Disse sobre o perfume Prada Paradoxe Intense. Eu tenho a versão do tradicional original. Tenho a versão desse daqui, Intense. Eu gosto mais do tradicional e eu recomendo, gente, o tradicional pra vocês. É claro. E a inspiração maravilhosa, que é o Iconic Girl da Vian. É perfeito, ok? É a melhor inspiração do Prada Paradoxe da vida. Tem pra ninguém, não. Tem pra ninguém, não. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui. É demais. É luxo, é luxo. É marcante. Inebriante também. Sabe aquela sensação de quero mais? De perfume bom, 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 bom que só? Tá aqui, tá aqui. Iconic Girl. A melhor inspiração do Prada Paradoxe na versão do clássico tradicional. Não é do Intense, não. Ainda bem. Porque eu gostei mais dessa versão aqui, gente. Gruda, Fê. Gruda muito. Gruda que é uma beleza. Pra mais de 8, 9, 10 horas brincando e exala todo o tempo e a todo momento, gente. Eu estou viciada em balaiar, né? Estou viciada no Iconic Girl. Estou viciada no fone. A gente, todas essas fragrâncias usadas, testadas, aprovadas pra vocês no mês de outubro. Então, é isso. Contem-me aí do outro ladinho o que vocês usaram, o que vocês gostaram. Quais foram as fragrâncias nacionais, quais foram os importados que vocês compraram também e que vocês aprovaram. Vai lá, filha. Compartilha comigo que eu compartilho com vocês, né? Vamos fazer isso. Pega também, filha. Aproveita que você está aí ainda. Inscreva-se no canal. Faça a maratona nos vídeos. Curte. Compartilha. Faça tudo aí pra poder ajudar a gente a crescer cada vez mais. Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.